Gente, olha essa situação. Um ônibus urbano, ele bateu num carro que estava estacionado na rua no bairro Linhares, aqui em Juiz de Fora. Esse acidente foi na noite passada. Você vai assistir agora daqui a pouquinho, gente, as imagens são impressionantes, porque a gente vê o ônibus, ele amassou o carro totalmente que estava ali parado logo à frente. Você vai entender o porquê que o acidente aconteceu e também acompanhar imagens sobre essa situação comigo aqui agora na tela do Alerta. Aí, galera, o que aconteceu aqui agora? O ônibus acabou de perder o freio aqui, o motorista está ali, olha aqui, o motorista está ali, coitado. Trabalhador. Imagens registradas por moradores mostram o local minutos após o acidente. Vem aqui, dá a multa na gente, igual vocês estão querendo fazer, né? Os uberes aí, o pessoal que está trabalhando aí, ajudando o povo aí a preço de passagem, e vocês estão implicando com o povo aí, né? Dando multa de 4, 5 mil. Quero ver agora vocês multarem essa empresa aí, colocando a vida dos outros em risco, em tempo de matar as pessoas. A batida foi registrada na rua Ângelo Bigi. O ônibus fazia a linha número 436, que atende ao bairro Linhares. De acordo com o corpo de bombeiros, a suspeita é de que o ônibus tenha perdido o freio. O veículo desceu à rua e bateu em um carro que estava estacionado na via. Ainda de acordo com os bombeiros, a motorista do carro e a filha dela tinham acabado de descer. Houve vazamento de combustível na pista, que foi contido pela equipe dos bombeiros. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. O cobrador do ônibus teve algumas escoriações leves e foi socorrido pelo SAMU. Olha só, eu estou até agora impressionado com as imagens do estado que o carro ficou, gente. Nós procuramos aí a Prefeitura e a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Juiz de Fora informou que abriu um procedimento administrativo para poder verificar a situação do veículo da linha 436 e que também solicitou à empresa responsável o boletim de ocorrência, as imagens da câmera de segurança externas e internas e toda a documentação referente ao ônibus e ao motorista. A Secretaria disse que ela realiza vistorias anuais em toda a frota do transporte coletivo urbano e que fiscaliza mensalmente os laudos de manutenção preventiva e corretiva que são obrigatórios e devem ser enviados pelos consórcios. O ônibus em questão lhe pertence à empresa Tosmil, que faz parte do consórcio Manchester. A Tosmil informou em nota que deu início a uma perícia interna para avaliar se o acidente foi causado por problemas mecânicos ou de condução. A empresa informou que prestou assistência no local do acidente e ajudou a encaminhar os funcionários para avaliação médica e que, além disso, colabora com as autoridades para verificação das causas do acidente. Deixa eu voltar de novo nas imagens ali do veículo, gente. Você viu só como que o carro ficou totalmente amassado por conta do choque com o ônibus, né? De acordo com as informações dos bombeiros, existe a suspeita de que o ônibus tenha perdido os seus freios. Isso vai ser avaliado ainda. A gente vai voltar nesse assunto e vai contar para vocês essas atualizações. E, de acordo com as informações ali da reportagem, você viu que mãe e filha teriam saído do carro, gente, instantes antes desse acidente. Você imagina se elas estivessem ali dentro ainda? O carro ficou totalmente amassado, comprimido ali. Parece até que é de um material frágil. Amassou, assim, entre o poste e o ônibus por conta desse acidente que aconteceu ontem à noite no bairro Linhares, zona leste aqui de Juiz de Fora.